Eu digo não Perde a razão E uma força estranha me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me olhando assim Outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer E a preliminar é super mulher Outra vez me vem sentir minha roupa Lenças amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher da amada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me olhando assim Outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer E a preliminar é super mulher Outra vez me vem sentir minha roupa Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher da amada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Que mulher da amada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Eu não resisti Eu não resisti Eu não resisti Eu não resisti